Eu sou Skandar Yash, fundador e presidente da Liga Cristã Mundial. Eu sou libanês. Fugitivo, ano 90, de ameaça de muçulmanos na Líbania. Enquanto ele estava esperando o Líbano para o governo muçulmano. O pior, o palestino. Eu, um de 50 rapazes que começamos a defesa contra o palestino, contra o muçulmano, junto. Eu cheguei para cá. Eu adorei esse país. Eu tenho casado, tenho filhos. Graças a Deus, eu salvei a minha família, a minha vida. Essa imigração vai trazer todo o lixo do mundo para cá. Porta aberta. Eu não estou falando contra o imigrante. Eu sou imigrante também. Nós chegamos com o visto. Com o pedido. Com tudo o respeito, o empachada, respeitou a gente. Deus visto, nós chegamos para cá, começamos a nossa vida. Nós trabalhamos. Todo mundo recebeu gente de braço aberto. Onde Michel Temer, presidente, está trazendo esses mais feios homens do mundo para esse país? O que ela fez para você errado? Está trazendo o lixo do mundo para outros jihadistas para cá? O que você está fazendo para esse país? O povo todo o que deu para você, que errou com seu pai, com sua família, conosco? Que orgulho você está fazendo, presidente Michel Temer? Nós, dentro do nosso coração, como um libanês, temos um objetivo, amor para esse país. Nós foi honrado do grande imperador, Dom Pedro II, que visitou o Líbano. Que, na época de Turquia, estava governando o Líbano. Todo mundo sabe, o Osmano, o muçulmano, que eles fazem chacina no Líbano dos anos 50 mil. Que fez chacina de armênio, um milhão e meio. Que fez chacina outro. Tudo contra o cristianismo. Nós chegamos para cá honrados. Essa é a história de Dom Pedro II, sempre na nossa frente, na nossa homenagem. Nós temos respeito muito grande para esse Líbano. Michel Temer, senhor presidente, nós convidados para esse país, temos que nós respeitar a cultura dela. Nós que você chegou para cima, vai fazer o que você quer. Eu, como um libanês, não sei. Lei de imigração, voto de estrangeiro, é uma desonra para nós, libanês. Eu vou mandar recado agora para um jovem patriota, descendente de Dom Pedro II. O nome dele é Luiz Felipe. A gente agradece a ele, que ele alertou todo o país sobre a lei de imigração. Cadê os deputados? Está gritando, está fazendo filicloro, não sei o que, está correndo, na onde? Por que eles não trabalham contra essa lei? Cadê o patriota? Por favor, senhor presidente. Conserta tudo. Antes que chegue a tarde. A gente sabe, em sua posição muito complicada, mundial, que ele está pedindo para você, pode sair do pedido. Volta para a raiz, volta para você mesmo, volta para a sua família, proteja esse país, coloca a lei de imigração na lixa. Que você tenha ordem lá em cima de você, não passa essa ordem. Morre com orgulho, não passa isso para o país. O Liga Cristã está na aula aberta para esse motivo. O Liga Cristã não vai deixar ninguém mexer nesse tempo. Até o nosso último gota de sangue, a gente vai defender a terra de Santa Cruz aqui. Não é fácil, não. Outros leiam, leiam o Sharia, o leiam, desculpem a gente. Um sonho, um sonho muito grande para vocês. Um sonho, um sonho muito grande para vocês.